Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da Burgos Eletrônica. A nossa sala de aula, hoje vamos falar sobre algum assunto relacionado com eletrônica, que nós fazemos todas as sextas-feiras. Boa noite, Klebe! Então vamos chegando aí à nossa sala de aula para a gente poder começar a nossa explicação de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Toda sexta-feira nós realizamos uma live às sete da noite, onde nós conversamos sobre algum tópico, alguma coisa relacionada com eletrônica. Boa noite, Jaspion Salles. Boa noite, Ícaro, Adriano, Alexandre Sestari. Muito boa noite, boa noite a todos. Vão chegando aí na sala de aula, vão entrando, adentrando o recinto. Boa noite, Ricardo. Boa noite, José Roseno. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Osmar Pontes. Então, como eu falei para vocês, todas as sextas-feiras nós realizamos aqui no canal uma live para conversar sobre algum assunto relacionado à eletrônica. Toda sexta-feira a gente faz isso. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite, Silas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Burgos. Eu sou técnico e instrutor de eletrônica há bastante tempo já, né? É isso aí. Boa noite, Gerson. É isso aí, vamos deixar no like aí, né? Vamos apertar esse botão aí até arrebentar. Boa noite, Sidney. Muito boa noite. Boa noite, Vinícius. Então, eu falei para vocês, eu sou técnico e instrutor de eletrônica há bastante tempo. Nós temos o canal aí Burgos Eletrônica. Boa noite, Márcio Pires. Boa noite, Florindo Marques. E no nosso canal da Burgos Eletrônica, a gente tem muitos vídeos relacionados com eletrônica. Da eletrônica mais antiga até mais recente. E toda sexta-feira a gente faz uma live para falar sobre alguma coisa relacionada com eletrônica. Toda sexta-feira a gente faz a nossa live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando aqui a salinha de aula, para a gente encher a sala. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Vamos chegando. Claro, o Ícaro pode comprar sim, porque a rifa vai até dia 21, né? Até dia 21 ela não está fechada. Pode comprar quantos números quiser. Como eu falei, essa rifa não é uma rifa de números, de uma quantidade fixa de tickets. Como eu falei, vão ser sorteados os números que forem vendidos, né? Entraram no sorteio. Pode comprar sim mais números. Quem quiser comprar, está aberto ainda. Só vai se encerrar dia 21, na outra sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Porque aí vai ser o sorteio, né? Dos prêmios. E aí na outra semana a gente vai enviar os prêmios. Não, isso aí não quer dizer nada, porque vai ser sorteio, né? Boa noite, Gerlac. Tudo bem? Não sei se essa rapaziada me incluía, mas... Mas boa noite. Pessoal, então como eu falei pra vocês, sejam bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Marcos. Então, toda sexta-feira na nossa live a gente conversa sobre algum assunto relacionado com eletrônica, tá? A gente fala sobre... Sei lá, a gente pode falar sobre eletrônica antiga, eletrônica nova, sobre vários tipos de equipamentos eletrônicos, né? Geralmente eu ensino a ler esquemas elétricos, né? Que é uma dificuldade grande de muitos técnicos por aí, saber interpretar um circuito eletrônico, né? Porque você conhecendo o circuito eletrônico, primeiro que se torna mais fácil pra você consertar, e em segundo lugar, você aprendendo como um circuito funciona, quando você pega um equipamento que não tem um esquema elétrico, você já conhece o circuito, fica muito mais fácil de você trabalhar, tá? Pessoal, boa noite, Erika. Tudo bem? Boa noite, querida. Boa noite, João Batista. Boa noite, Gerson. Chassis GX. Ô Gerson, a gente pode fazer uma live, qualquer sexta-feira dessa, sobre o GX, tá? O GX é um chassi antigo da Philips, né? A ICA... Não pega nenhum canal em Fortaleza? Geralmente essas TVs importadas pegam, ela pode estar com problema na sintonia, no seletor. É que assim, eu não sei em Fortaleza, mas aqui em São Paulo o sinal analógico foi desativado, né? Então, agora só o sinal digital. Aí você, na cerveza antiga, você tem que colocar um conversor pra ela receber os canais. Boa noite, Ultronix. Ultronix. Ô Jaspion, se for uma dúvida rápida, claro, lógico, pode escrever aí, tá? Uma dúvida mais ou menos rápida, a gente faz sim. Tá? Pessoal, antes da gente começar a aula de hoje, eu vou dar alguns recados pra vocês. O primeiro recado é em relação à nossa rifa de Natal da Burgos Eletrônica. Opa, muito obrigado, Eduardo. Um realzinho. É... Meu antigo patrão disse que não caiu o sinal. Caiu sim. 2017 foi desativado o sinal analógico. Aqui em São Paulo, né? Agora em cada lugar é... É numa data diferente, né? Mas aqui em São Paulo já foi desativado o analógico, o digital só. Uso modular ou videocassete nas minhas preto e branco. Hum... Boa noite, Eduardo Coelho, beleza? Pessoal, então é assim. Nós temos uma... Pra quem não sabe ainda, nós temos uma rifa de Natal da Burgos Eletrônica. Custa R$ 5,00 o bilhete. Ou R$ 6,00 se você comprar por cartão, porque tem o custo da transação do cartão. Tá? Então, vocês vão concorrer a sete prêmios, sete instrumentos de bancada, um microscópio eletrônico com tela LCD e mais... Seis multímetros, quatro multímetros digitais e um multímetro... Dois multímetros analógicos, né? E um dos multímetros digitais tem um osciloscópio também. Tá? No Rio Grande do Sul termina esse mês o sinal. É, aqui em São Paulo terminou o ano passado, 2017, né? O sinal analógico. Ficou só o sinal digital, né? Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, tem a rifa de Natal da Burgos Eletrônica, que eu quero comprar uma câmera de alta definição, uma webcam de alta definição, pra gente melhorar a qualidade das transmissões aqui no canal. E eu resolvi fazer a rifa pra isso, né? Eu peguei... Eu comprei sete equipamentos, tá? E coloquei aí pra sortear. Equipamentos de bancada. Tá, pessoal? Então, é assim, na descrição desse vídeo aqui, dessa live, já tem... Tem uma lista das pessoas que já compraram a rifa. Os números, os nomes de cada um. Tá? Mas continua valendo. Você pode comprar ainda a rifa, custa cinco reais. Até dia 21 você pode comprar, porque não é... Não é uma quantidade de números fixos. Ou seja, não é uma rifa de cem números, de duzentos, de quinhentos, de mil. É o quanto vender. Quantos números venderem, serão esses números que vão entrar no sorteio. Tá? Obviamente, se uma pessoa tiver, vamos supor, são sete números sorteados. Se no meio dos sete números, uma pessoa tiver dois deles, vai ganhar dois prêmios. Tá, pessoal? Então, o que a gente vai sortear serão números... Obviamente, se forem sete pessoas diferentes, os donos dos números, são sete pessoas que vão ganhar os prêmios. Agora, pode acontecer, como isso é sorteio, da mesma pessoa ganhar dois ou três prêmios. Tá, pessoal? Então, como isso é sorteio, né? Pode acontecer de cada uma ganhar um prêmio, ou pode acontecer de um ganhar dois prêmios. Não dá pra saber disso, tá? Mas a gente vai sortear os números que forem vendidos. Mas ainda pode comprar, tá, pessoal? Até dia 21 você pode comprar, que é o dia do sorteio, na sexta-feira que vem, na live das sete horas da noite. Sexta-feira que vem. Tá? Boa noite, Mauro. Beleza? Estamos todos juntos, misturados, mixados, equalizados e tudo mais, né? Uso do modulador de rádio frequência, legal. Videocassete, né? É que nem todo mundo tem videocassete hoje em dia, né? Videocassete virou um dinossauro da eletrônica. Beleza, Dito Salles? Tudo tranquilo? Pessoal, então a rifa tá aí. Quem quiser ajudar o canal, pode comprar um número, ou dois, ou três, quantos quiser. Vai concorrer a sete prêmios, tá? Instrumento de Laboratório. É, sim, ô Gerson, a live fica gravada aí pelo YouTube, né? Beleza, Teresina Piauí. Boa noite, Maicon. Maicon Douglas. Muito bom. Pessoal, outro recado que eu quero dar pra vocês é em relação às promoções que a gente tem nas nossas lojas virtuais, cursos de livros técnicos com descontos de até 50% pra vocês estudarem. É desconto de Natal. Eles serão válidos até dia 31 de dezembro. Esses descontos ficam na loja até dia 31 de dezembro, tá? Então nós temos aqui, ó, a loja burgoseletronica.com.br descontos e cursos e livros técnicos que chegam até a 50% e na outra loja, a loja loja.burgoseletronica.net, tá? Então não deixe de dar uma passadinha lá nas lojas virtuais pra você adquirir o seu curso da Burgos Eletrônica. Boa noite, Anselmo. Beleza? Boa noite, Wendel. Beleza? Então, pessoal, não deixe de passar lá nas nossas lojas virtuais pra você adquirir o curso da Burgos Eletrônica por um preço bem legal. E quem quiser ajudar o canal pode fazer o depósito, pode fazer uma doação, aqui um donation, né? Aqui no chat, aqui embaixo, tem um símbolo de um cifrão, você clica aqui, o superchat, e aí você manda um valor aqui pra Burgos Eletrônica. vai de um a quinhentos reais, tá? Isso aqui é feito com cartão de crédito, é uma forma de ajudar o canal também, tá? Isso aqui é gerenciado pelo próprio YouTube, não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Então quem puder ajudar o canal, nós agradecemos muito, tá? você pode ajudar o canal de várias formas, você pode fazer uma doação, você pode comprar uma das rifas da Burgos Eletrônica, pode comprar os nossos cursos, ou então se você não puder comprar nada disso, você pode, você pode dar o like no vídeo, pode compartilhar nas suas redes sociais, tá, pessoal? Pode avisar os seus conhecidos na área da eletrônica do nosso canal, tá? Muito bem. Ô, Michael, já já nós vamos falar da história. Beleza, pessoal? Então, secado os dados, chamada feita, então vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre, eu vou contar uma história pra vocês sobre televisor preto e branco, que foi o primeiro televisor que chegou no Brasil, né? Em 1950. Depois, numa outra live mais pra frente, nós vamos falar sobre a história da TV a cores, depois a gente vai falar sobre a história das TVs mais modernas, tá? Ô, ô, Carlos, Aurélio, os cursos são em DVDs e por download, né? Você pode escolher lá, se você quer fazer a compra por download ou, ou por DVDs, tá? Dá uma passadinha lá nos nossos sites, tem na descrição do vídeo aí. Aquele testador de flyback foi você que desenvolveu? Não, o Marcos, não foi eu que desenvolvi. Eu peguei o projeto dele, é um projeto bem antigo, tá? Eu só modifiquei o desenho ali, eu deixei o desenho mais bonito, mais fácil de entender, mas aquele projeto é muito antigo. Pra vocês terem uma ideia, aquele projeto já existia quando eu era criança. Eu comecei na eletrônica, a trabalhar com eletrônica, consertando aparelho, quando eu era criança. Ao contrário de muitas crianças que estragavam coisas, eu arrumava coisas. Estragava também, tá? Muito bem. Pessoal, então nós vamos contar uma história pra vocês aqui sobre a TV preto e branco, né? Vamos ver aqui. Eu deixei uns desenhos aqui pra gente fazer isso. Boa noite, José Antunes. Ô, Ícaro, reativador de cinescópio, eu não tenho. Talvez o meu parceiro comercial. Depois eu vou passar aí pra vocês. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Muito bem. Pessoal, a TV preto e branco, ou os televisores preto e branco, começaram a ser fabricados no Brasil na década de 50, né? A TV preto e branco chegou no Brasil, ou a televisão chegou no Brasil em 1950. Inclusive, se vocês forem procurar no YouTube, vocês vão encontrar comerciais dos anos 50, inclusive de 1950, que foram os primeiros comerciais feitos pra TV brasileira. Porque em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, a TV começou ali nos anos 30, 40, final dos anos 30, 40. No Brasil começou em 1950. Então, pessoal, como é que eram os televisores preto e branco da década de 50? Era mais ou menos como esse daqui, ó. Eu coloquei aqui uma divisão em blocos do televisor dos anos 50, com os componentes principais, que no caso eram as válvulas, transformadores, flyback, etc. e o seletor de canais, né? Então, o televisor dos anos 50, ele tinha o seletor rotativo, o seletor tinha duas válvulas. Uma válvula amplificadora de radiofrequência, que recebia o sinal das emissoras, amplificava, e a válvula conversora, que transformava o sinal da emissora sintonizada, em dois sinais de FI. FI de vídeo e FI de som. A FI de vídeo era 45,75 MHz e a FI de som 41,25. Então, a FI de vídeo passava por um estágio chamado amplificador de FI. O amplificador de FI era formado por três válvulas. Nos anos 50, os televisores tinham válvulas grandes, com aquela base de baquelite, aquela base dura. Inclusive, a base tinha um pino bem no meio, com uma guia. de modo que essa base era a prova de burrinho. Você só conseguia encaixar de um jeito lá no soquete. Então, as válvulas eram grandes e tinha a base de baquelite. Então, na etapa de FI de vídeo tinha três válvulas amplificadoras de FI, três transformadores de FI enormes. E depois, na etapa de FI, tinha uma válvula que era um duplo diodo. Um dos diodos demodulava o sinal de vídeo e o outro diodo demodulava o sinal para o controle automático de ganho. Então, tinha dois dois diodos aqui dentro dessa válvula. Um demodulava o vídeo e o outro demodulava o sinal para o controle automático de ganho, que é aquele circuito que controlava o ganho do televisor de acordo com o nível de sinal na antena. Sinal fraco na antena, que a imagem ficaria com chuvisco, o controle automático de ganho aumenta o ganho do televisor. E o sinal forte, que faria o televisor perder o sincronismo ou ficar com a imagem negativa, o controle automático de ganho diminui o ganho da televisão. Onde é que o controle automático de ganho atua? Nos amplificadores de FI e no seletor. Então, o ganho do televisor era controlado no amplificador de FI e no seletor. Então, essa válvula demodulava o vídeo e a tensão do controle automático de ganho. Daí, o sinal composto de vídeo passava por uma válvula de saída, uma amplificadora de vídeo, e daí ia para o tubo. Ia para o tubo, para o catodo ou para a grade de controle, depende da TV. Aqui, os tubos das TVs mais antigas tinham o ângulo de deflexão, que é o ângulo aqui. É o ângulo formado bem aqui. Aqui e aqui. O ângulo de deflexão dessas TVs era pequeno, o que significa que esses tubos eram bundudos, tinham uma bunda comprida. Tubo de TV é assim. Ângulo de deflexão é o ângulo feito no pescoço do tubo, com a parte do cone, do casco. Quanto menor era o ângulo de deflexão, mais comprido era o tubo. Tinha mais bunda o tubo. Que era o caso dos tubos das TVs antigas. Muito bem. O sinal de 41,25 MHz, modulado em FM pelo som da televisão, passava por duas válvulas amplificadoras de FI de som. Aqui os transformadores de 41,25. Depois, vinha a válvula... Era uma válvula dupla. Era uma válvula que tinha dois diodos e um triodo dentro. Essa válvula aqui. Ela tinha dois diodos. Os dois diodos demodulavam o sinal de som, separavam o sinal de som do FI, jogavam FI fora, e o triodo pré-amplificava o áudio. E daí o áudio pré-amplificado ia para a válvula de potência, uma válvula grande, a saída de som. Depois da válvula de saída de som, o sinal ia via transformador de saída para o alto-falante antigo. Os alto-falantes dessas TVs antigas eram meio arredondados, tinham uma bunda meio redonda. Tá, pessoal? Então, o transformador de saída era um transformador grande, que casava a impedância da placa da válvula de saída com o alto-falante, que era pequeno. A placa da válvula de saída tinha impedância de alguns Ks, e o alto-falante tinha impedância de poucos ohms. Então, tinha o transformador de saída, que é um casador de impedâncias. Pessoal, o transformador de saída é diferente do transformador de força. Porque o transformador de força, ele trabalha com a frequência de 60 Hz da rede, é fixo. O transformador de saída, não. O transformador de saída trabalhava com a faixa de áudio de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, era um transformador com enrolamento especial, para ele poder trabalhar com essa faixa de frequências. Não dá para você colocar um transformador de força aqui que ele não funcionava direito. Tá? Muito bem. Então, esse circuito aqui é o responsável pela imagem da TV, e esse aqui é o responsável pelo som da TV. Tá? O sinal composto de vídeo, que também saía da válvula de saída, parte dele vinha para cá, para separar o sincronismo. O sinal composto de vídeo, ele tem a imagem, e no topo dele tem o sincronismo, horizontal e vertical. O sincronismo ocorre durante o retorno da barredura, tanto no retorno horizontal do feixe, quanto no retorno vertical. Que é assim, o feixe eletrônico vai da esquerda para a direita na tela, quando ele chega do lado direito, ele volta. Quando o feixe eletrônico chega na parte de baixo da tela, ele tem que voltar, ele volta em zigue-zague, até chegar na parte de cima. Durante o retorno do feixe eletrônico, que é transmitido o sincronismo. O sincronismo era um sinal, eram os pulsos, que sincronizava a televisão com a emissora. O sinal da televisão com o sinal da emissora. Pra quê? Pra você ter uma imagem estável na tela, pra você não ter uma imagem correndo. Ou no sentido horizontal ou no sentido vertical. Então aqui tinha duas válvulas no sincronismo. Uma válvula ceifadora. Ceifadora é como clipper. É uma válvula que corta o sinal composto de vídeo e fica só com o pulsinho de sincronismo. Então essa válvula aqui é uma válvula clipper, que ela corta o sincronismo e fica, e joga o sinal de vídeo fora. A válvula separadora amplifica os pulsos de sincronismo e distribui eles pro vertical e pro horizontal da TV. O circuito vertical da TV, que é o circuito responsável por mover o feixe de cima pra baixo, era formado por uma válvula osciladora, uma válvula de potência saída vertical. Às vezes, essa válvula osciladora era dupla. Era duas válvulas numa só, funcionando como multivibradora. Às vezes, era uma válvula comum, uma válvula simples, um pentodo, que fazia o oscilador com a válvula de saída. Ele fazia o oscilador junto com a válvula de saída. E a válvula de saída amplificava o sinal em potência. Então, podia ser uma válvula só osciladora, uma válvula dupla, que ela oscilava, ou podia ser uma válvula simples, que oscilava junto com a de saída. Depende da arquitetura do televisor. Então, aqui a válvula osciladora, a válvula de saída vertical era uma válvula grande também, mais ou menos, como a saída de som. E aí, o transformador de saída vertical, de 60 Hz, ele mandava o sinal trapezoidal pra bobina defletora vertical, que movia o feixe de cima pra baixo. O transformador de saída vertical era diferente do transformador de som. Porque o transformador de saída vertical, embora ele fizesse a mesma função, caso a impedância da placa da válvula com a bobina defletora, ele era um transformador pra 60 Hz, que o vertical é 60 Hz. Então, aqui ele podia ser um transformador mais parecido com o transformador de fonte. Esse aqui é diferente. O horizontal. O horizontal tinha uma válvula duplo diodo, chamada controle automático de fase. O que é isso? Era uma válvula que comparava os pulsos de sincronismo horizontal com pulsos do próprio flyback. Fazia uma comparação entre os dois pulsos e gerava uma tensão contínua que corrigia o oscilador horizontal, caso a fase dos dois sinais fossem diferentes. Porque eu falei pra vocês que a TV tinha que andar sincronizada com a emissora. Se acontecesse dos pulsos de sincronismo horizontal estarem fora de sincronismo com o da TV, a válvula do CAF gerava uma tensão contínua que corrigia o oscilador, fazendo o oscilador aumentar, diminuir a frequência momentaneamente pra então chegar em sincronismo. É como se eu tivesse duas pessoas correndo, uma pessoa são os pulsos de sincronismo horizontal da emissora e a outra pessoa é o sinal do horizontal da TV. As duas pessoas tinham que correr lado a lado. Se uma delas estivesse na frente da outra, bastava, por exemplo, se o horizontal da TV estivesse atrás do sinal da emissora, então ele oscilava mais rápido e era como se a pessoa corresse mais rápido pra alcançar a outra. Depois ele voltava pra frequência normal. Se o horizontal da TV estivesse na frente do pulso de sincronismo, então o oscilador oscilava mais devagar, é como se a pessoa corresse mais devagar pra outra alcançar. E aí depois ele se acertava em termos de frequência. O oscilador horizontal gera um sinal de 15.750 Hz, na prática 15.734. Daí esse sinal ia pra válvula de saída, que era uma válvula grande pra caramba, com um capacete aqui na ponta. Esse capacete aqui era ligado na placa dessa válvula. E aí o sinal de 15.750 Hz é pro flyback. O que acontece é o seguinte, o flyback gera um campo magnético alternado. Ele aumenta e diminui, aumenta e diminui o campo. Só que quando ele diminui o campo, devido à arquitetura dos flybacks dos TVs antigos, gerava um pulso de tensão de aproximadamente 5.000 volts durante o retorno da varredura. Esse pulso de 5.000 volts ia na placa da válvula de saída horizontal. Por isso que a válvula de saída horizontal tinha um capacete, né? Porque ele recebia pulso de 5.000 volts durante o retorno da varredura horizontal. Pulsos que vêm do próprio flyback. Devido à bobina defletora e arquitetura do próprio flyback das TVs antigas. Então era assim, durante a varredura, beleza, a tensão aqui, ela chegava aqui a 1.000 volts. Uma válvula normal podia trabalhar com 1.000 volts. Agora, quando o feixe eletrônico voltava, aí vinha 5.000 volts pra cá. Então a válvula de saída tinha um capacete aqui pra proteger ela, pra não criar um arco dentro e estragar a válvula, tá? Muito bem. Então o sinal ia pro flyback, o flyback gerava alta tensão. Alta tensão ia pra válvula retificadora de alta tensão, que era uma válvula de iodo grandona com capacete também, tá? Esse capacete aqui recebia pulsos de 14 a 15.000 volts durante o retorno da varredura. Daí a válvula, que era um diodo, né? Só tinha dois eletrodos, uma placa e um filamento dentro. Então, essa válvula retificava esses pulsos, eles iam pro tubo e o próprio tubo filtrava, né? Porque o tubo, ele é vidro, vidro é isolante, tem grafite fora e grafite dentro. Grafite é condutor. Então você tem o vidro isolante, condutor, condutor. Qual é o componente eletrônico feito por dois condutores e um isolante no meio? Um capacitor. Então o tubo é um capacitor de aproximadamente 2 a 4 nanofarads, 2 a 4 nanofarads, que já era suficiente pra filtrar alta tensão. Então o filtro de alta tensão era por conta do tubo. Muito bem, durante o funcionamento do horizontal, quando o campo magnético do flyback encolhe, ele gera um pico negativo de tensão que vem pra cá, o pico também vai pra, um pico positivo pra válvula de saída e um pico negativo aqui pro damper. Era uma válvula de iodo, né? E o capacete aqui era ligado no catodo da válvula. Porque era o seguinte, durante o retorno da varredura, o catodo ficava com uma tensão menor do que o anodo, a válvula damper conduzia e amortecia esse pulso pra duas coisas. não queimar componentes da TV e também não aparecer uma oscilação indesejável no começo da varredura, que seriam umas faixas, umas franjas do lado esquerdo da tela. Tá, pessoal? Então pra isso que se usava a válvula damper pra absorver os pulsos negativos e retorno do flyback. Só que a válvula damper, a tensão gerada por esses pulsos era reaproveitada, ia carregar um capacitor da TV, e esse capacitor se somava com a tensão da fonte e gerava uma outra tensão chamada mais B reforçado. Tá? Então era assim, a tensão criada pela válvula damper carregava um capacitor, essa tensão se somava com a da fonte e se transformava numa outra chamada mais B reforçado, que alimentava o próprio circuito horizontal e vertical também. Tá? Então aqui na saída horizontal a gente tinha a válvula de saída com capacete porque ela recebia 5 mil volts de pulso de retorno, a válvula retificadora de alta tensão era popular 1B3, 1G3, tá? Essa válvula aqui ela tinha o capacete porque ela recebia 14, 15 mil volts, ela retificava essa tensão, o tubo filtrava e alimentava o tubo. E a válvula damper recebia pulsos negativos que ela tinha que amortecer para esses pulsos não queimarem a TV e não produzirem franjas do lado esquerdo da imagem. Tá? A fonte de alimentação a fonte de alimentação dessas TVs era um transformador enorme, tá? Uma válvula duplo diodo como retificadora, capacitor eletrolítico gigantesco, às vezes era mais de um, e choque de filtro que eram umas bobininhas com núcleo de ferro que ajudava a filtrar a tensão, deixava a tensão mais purinha, tá? Era uma fonte simples retificador e filtro, não tinha mais nada. Por quê? Porque eu já falei para vocês muitas vezes aqui no canal que as válvulas não precisam de regulagem de tensão para funcionar, porque as válvulas elas têm um intervalo que elas podem funcionar sem prejuízo para o televisor, tá? Então, isso aqui era um televisor dos anos 50, arquitetura, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que era, fiquem de olho na imagem que ela vai mudar, televisor dos anos 60. Olha como é que era. Olha, ó, comparando, 50, olha o tamanho das válvulas, 60. Olha, TV dos anos 60. As válvulas diminuíram de tamanho, passaram a ser utilizadas válvulas miniaturas, válvulas menores, que já não tinha mais aquela base baquelite, a base dela era um vidro mais duro, tá? Tinha válvula de 7 pinos, de 9 pinos, por exemplo, era uma válvula menorzinha do que as válvulas dos anos 50, né? Então, aqui, ó, no seletor tinha duas válvulas pequenas já, RF, conversora, as válvulas EFI de vídeo eram válvulas pequenas. Olha, a válvula detetora de vídeo caiu fora, entrou um diodo de germânio no lugar, fazendo demodulação de vídeo. Eu não tinha mais a válvula detetora de vídeo. A válvula de saída de vídeo era uma válvula um pouquinho maior, mas ainda era do tipo miniatura também. O sinal ia pro cinescópio, né? Pro tubo. Agora, detalhe, nessa TV dos anos 60, lembra que na TV dos anos 50, o sinal de EFI de som, 41,25, ia direto pra etapa de EFI? Nessa TV, não. Nessa TV, o sinal de EFI de vídeo e EFI de som, os dois, o 41,25, o 45,75, passam junto pela etapa de EFI. O sinal de vídeo é demodulado e ao mesmo tempo o detetor de vídeo faz um batimento, uma mistura entre os dois sinais, as duas EFI's. Misturando as duas EFI's, 45,75 menos 41,25 resulta num sinal de 4,5 MHz, que vai ser a segunda EFI de som. Ora, então quer dizer que da válvula de saída de vídeo sai um sinal de 4,5 MHz modulado pelo som da TV. Então, o som da TV, do seletor, ele sai 41,25. Quando chega aqui, ele passa para 4,5 MHz, e daí ele vai passar por umas bobinas de 4,5 MHz, vai ser amplificado, e aqui, ó, o detetor de som já era diodo de germânio também, tá? Ela já era, não era mais aquela válvula, duplo diodo, era, eram diodos de germânio, que demodulava o som, jogava os 4,5 MHz fora e ficava com o som. O sinal de som ia para uma válvula dupla, uma válvula que tinha um triodo, um pentodo dentro, né? E daí ele era amplificado, passava pelo transformador de saída, e daí para o alto-falante, tá? Muito bem. O sincronismo, o sincronismo, o ceifador, a válvula ceifadora, a clipper, e a válvula separadora de sincronismo já eram válvulas miniaturas. A ceifadora cortava o sinal composto de vídeo, ficava só com o sincronismo, essa válvula amplificava e distribuía o sincronismo para o vertical e para o horizontal. Olha o vertical, como diminuiu as válvulas, né? Já era a válvula miniatura, osciladora, e a válvula de saída. Aqui o transformador de saída, tá, pessoal? O transformador de saída mandava os 60 Hz para o IOC, tá? O horizontal, olha, o CAF já não era mais válvula, já era diodo de germânio, tá? O CAF já era diodo de germânio. A válvula osciladora horizontal, aqui esse circuito não mudou muito, tá? Esse circuito, a saída horizontal continua sendo a válvula grande com o capacete, a retificadora de alta tensão era uma válvula diodo com capacete, uma válvula para trabalhar com tensão bem alta, a válvula dumper era um diodo com capacete ligado no catodo, né? Mesma coisa que ela fazia na outra TV, fazia nessa também. E a fonte, olha que interessante aqui a fonte, ó, a fonte passou a usar diodo de selênio, selênio, tá? Era um material que se usava, um semicondutor que se usava antes para fabricar diodo, mas era um material raro, difícil de achar, cancerígeno, uma série de desvantagens, depois ele foi substituído pelo diodo de silício, mas nessa época era diodo de selênio, os capacitores de filtro grandes, o choque de filtro continuava, tá? Então o que nós vimos aqui em relação à evolução da TV dos anos 60? Nas TVs dos anos 60 as válvulas eram menores, com exceção da saída horizontal, que ainda usava basicamente as mesmas válvulas, em alguns lugares as válvulas deram lugares aos semicondutores, aqui na fonte, ao retificador, ao detetor de som, o detetor de vídeo e o CAF, o controle automático de fase, tá? Muito bem, isso aqui era a TV dos anos 60, agora nós vamos ver a TV dos anos 70, a TV dos anos 70 nós dividimos em três grupos, começo dos anos 70, meio dos anos 70, fim dos anos 70, tá? No começo dos anos 70, olha como que era a TV, tchuc, olha como era a TV, olha, a primeira coisa que a gente observa, as válvulas do seletor, do seletor, caíram fora, foram substituídos por transistores, três transistores, um amplificador de radiofrequência, um oscilador local e um mixer, um misturador, tá? O sinal de FI de 45,75, 41,25 passava pela etapa de FI de vídeo, a etapa de FI de vídeo aqui era transistores, eram aqueles transistores redondinhos, transistores meio esquisitinhos, antigos, né? Aqui os transistores, tá vendo? Em alguns casos eram de germânia, depende da TV, transistores FI de vídeo, o detetor de vídeo era o diodo, obviamente, a válvula, a saída de vídeo ainda usava a válvula, tá? A válvula miniatura, saída de vídeo. O circuito de som, o 4,5, o amplificador de FI já era transistor, né? As bobinas ainda eram grandes, o detetor de som, diodos, diodos de germânio, a saída de som ainda era a válvula, tá? Transformador de saída, tal. O sincronismo, olha que interessante, o sincronismo passou a ser substituído por três, as válvulas de sincronismo caíram fora, e o circuito de sincronismo passou a ser feito por transistores, transistores daquela época, claro, né? O ceifador, o clipper, um cancelador de ruídos que não deixava os ruídos passarem, serem confundidos com o sincronismo, e o transistor separador de sincronismo, tá? O circuito horizontal, o circuito vertical ainda era a válvula, a válvula osciladora, a válvula miniatura, a válvula de saída vertical, tá? E o transformador de saída, muito bem. O horizontal, o horizontal tinha o CAF, que era diodos, o resto era a válvula. O oscilador horizontal era a válvula, a saída horizontal ainda era aquela válvula grande com capacete, a retificadora de alta tensão ainda era aquela válvula grande, né? Com capacete, o damper era aquela válvula de iodo com capacete em cima ligado no catodo, tá? E aqui a fonte, olha só, a fonte já era dividida em duas, tinha uma fonte de maior tensão para alimentar as válvulas, que era filtrada, tudo bonitinho. E uma fonte de menor tensão, que era retificada, filtrada, e regulada, estabilizada, para alimentar os transistores, tá? Então, o que nós aprendemos? No começo dos anos 70, os televisores começaram a usar transistores, substituindo algumas válvulas. Só que esses transistores mais antigos, eles não podiam trabalhar com altas tensões ou altas temperaturas. Então, nos estágios da TV, que tinha maior tensão, maior consumo de energia, ainda se usava a válvula, que eram as saídas. Como, por exemplo, a saída de áudio, saída de vídeo, o vertical, o horizontal, esses circuitos ainda eram feitos por válvulas, porque os transistores, naquela época, não podiam fazer essas funções, tá? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de televisor, misto ou híbrida, televisor que tinha transistores e válvula trabalhando juntos. Essa era a TV do início dos anos 70. Agora vamos ver na metade dos anos 70. Olha! Seletor transistores, FI de vídeo transistores da época, né? Detetor de vídeo, o diodo de germânio. A saída de vídeo agora, a válvula caiu fora e foi substituída por dois transistores. Um deles chama-se distribuidor de vídeo. O distribuidor de vídeo é um transistor que distribui sinal para várias partes da TV, para o som, para o sincronismo e para a saída de vídeo. Ou seja, os circuitos da TV que precisam do sinal de vídeo recebem o sinal vindo desse distribuidor. E o distribuidor de vídeo também é um casador de impedância. Ele casa a impedância do detetor de vídeo, que é baixa, aliás, que é mais alta, né? Desculpa! A impedância do detetor de vídeo é mais alta com a impedância da saída de vídeo, que é mais baixa. Tá? Para que não haja perda de sinal. E a saída de vídeo era um transistor um pouco maior que amplificava o sinal para o tubo. O som. A FI de som era um transistor, 4,5 amplificava, o detetor de som era 2 diodo germânio. Olha, a saída de som agora era transistores, eram dois transistores pré. E um transistor de saída de som é um transistor de potência, era um transistor de metal. Ainda usava o transformador de saída porque o transformador ia ligado no coletor do transistor, que tinha impedância alta e o alto-falante tinha impedância baixa. Então ainda se usava o transformador de saída porque essa saída classe A, o coletor do transistor ia no transformador e o secundário do transformador no alto-falante. O transformador fazia o casamento de impedância da mesma forma que a válvula. Só que a diferença é que na válvula o transformador ia na placa e no transistor o transformador vai ligado no coletor, que é a carcaça dele. Tá? Muito bem. O circuito de sincronismo ainda, transistores, o ceifador, o separador, o transistor que separa, o sinal de sincronismo do resto, cancelador de ruídos para o ruído não ser confundido com o sincronismo, transistor separador de sincronismo. Olha! Agora o vertical é transistorizado, não é mais válvula. dois transistores que fazem o oscilador vertical, um deles é um driver, e um transistor grandão, tá vendo? Parece um chapéu de metal. Era o transistor de saída vertical. O coletor dele, a carcaça, ia no primário do transformador de saída para casar impedância, o secundário na bobina defletora. Tá? Então observe que as válvulas caíram fora do vertical. No horizontal, o CAF era diodo. Olha! Olha o que aconteceu aqui, ó. Os transistores tomaram conta do horizontal também. O oscilador horizontal, que aqui no caso era um transistor que trabalhava junto com uma bobina, uma bobina osciladora, tá? Era um oscilador senoidal. O transistor pré-horizontal, o transformador driver, o transformador pequenininho, que tinha nas últimas TVs a cores, ainda tinha esse transformador. E o transistor de saída horizontal, que era um transistor de potência também, né? Só que a diferença do vertical é que esse aqui podia trabalhar com tensões mais altas, né? Olha! A válvula retificadora de alta tensão continua. É a única válvula que sobrou na TV, fora o tubo, claro. A única válvula que sobrou no chassi da TV era a retificadora de alta tensão. O damper já era um diodo de silício, não era mais uma válvula, já era um diodo de silício, com a mesma finalidade, matar os pulsos negativos de retorno do flyback, tá? E depois reaproveitá-los, claro, né? A intenção inicial era matar os pulsos. Então o que a gente aprendeu? No meio dos anos 70, os transistores tomaram conta da TV, dos circuitos da TV, eram transistores antigos, né? Olha as saídas que grandes que eram os transistores, né? Usava ainda o transformador de saída, a fonte. A fonte, já não tinha mais a fonte das válvulas. Tinha só a fonte que alimentava os transistores. Aqui, regulador, tudo pra alimentar os transistores. A válvula retificadora de alta tensão, ela é alimentada com os pulsos do flyback mesmo, e o filamento dela é aceso pelo flyback. Tá? Muito bem. Então, esse aqui era o jeitão das TVs do meio dos anos 70. Agora, do fim dos anos 70, prestem atenção no diodo retificador de alta tensão aqui, ó. Tup! Aqui vocês têm, rapazes e moças, televisor totalmente transistorizado, seletor transistorizado, etapa de FI de vídeo transistorizada, detetor de vídeo diodo, distribuidor de saída de vídeo transistorizado, FI de som transistorizada, detetor de som diodos, saída de som transistorizada, ainda tinha um transformador de saída, ainda era um transistor de potência, classe A, tinha o transformador de saída, sincronismo transistorizado, o vertical totalmente transistorizado, a saída ainda era um transistor grande, acoplada à bobina defletora pelo transformador de saída, o horizontal transistorizado, o CAF diodos de germânio, transistores oscilador pré-horizontal driver, o saída horizontal transistor grande, o diodo dumper, flyback e não tem mais a válvula retificadora de alta tensão, no lugar dela, entrou em cena o diodo retificador de selênio, que era um diodo compridinho, próprio para alta tensão, ele parecia um fusível comprido, ele tinha dois encaixes, um de cada lado, um encaixe, ia nesse abajurzinho aqui, e outro encaixe nessa peça aqui, daqui sai alta tensão, esse diodo aqui, o mais utilizado, o mais comum, o mais popular da época, era o TV 18, então as TVs passaram a usar o TV 18, ao invés de usar a válvula, e nesse caso, você já tinha um televisor totalmente transistorizado, no final dos anos 70, 76, 77, 78, por aí, o televisor já era totalmente transistorizado, agora nós vamos para os anos 80, nos anos 80, dividir em duas partes, o começo, e do meio para o fim, televisores dos anos 80, vamos lá, anos 80, início dos anos 80, olha, os transistores mudaram de cara, já eram transistores mais modernos, não eram aqueles transistores antigos, já eram transistores mais modernos, o seletor de canais, já usava transistores mais modernos, a etapa de FI de vídeo, aqui os três transistores, as bobinas, as bobinas diminuíram de tamanho também, já eram as bobininhas, porque se o televisor passou a ser transistorizado, não tinha mais sentido usar peça grande, porque as válvulas eram grandes, então os fabricantes começaram a desenvolver peças pequenas, então as bobinas de FI já eram pequenas, aqui o circuito detetor de vídeo, o detetor de vídeo era o diodo, em algumas TVs já era diodo de silício, distribuidor de vídeo, saída de vídeo, era um transistor menor, um transistor um pouquinho maior, olha, a etapa de FI e o detetor de som foram parados dentro de um integrado, dentro do circuito integrado, os televisores começaram a usar integrado, aqui as duas bobinas, a bobina de FI de som, a bobina detetora de som, e a saída de som aqui, já era formada por mais transistores, não tem mais o transformador de saída, tinha um pré, um driver, os transistores de saída, eram dois transistores de média potência, funcionando em classe B, ligados geralmente emissor com emissor, um PNP e um NPN, ou dois NPNs, nesse caso, a saída deles já tem impedância baixa, se a saída deles tem impedância baixa, não precisa do transformador, é só pôr um capacitor aqui, para não passar tensão contínua para o alto-falante, passar só o sinal de áudio, então a saída, o som dessas TVs, já usava transistores mais modernos, e não usava o transformador, o sincronismo também, transistores mais modernos, o vertical, o oscilador vertical, dois transistores, o pré e o driver, a saída vertical era parecida com a saída de som, mesma coisa, ou um transistor NPN e um PNP, ou dois NPNs, o meio deles, impedância baixa, e é ligado na bobina, através do capacitor eletrolítico, que era o capacitor de acoplamento, aqui não existia mais o transformador de saída, o horizontal CAF, era diodo de germânio ainda, o oscilador horizontal, já era um transistor, é dois transistores, já era multilibrador, o pré horizontal driver, o transistor de saída, olha o diodo dumper, já era um diodo mais moderno, mais bonito, detalhe, o flyback já era outro tipo, já era um flyback que tinha o diodo, o retificador de alta tensão dentro, não tinha mais aquele diodo feio do lado de fora, era dentro, e do flyback já saía alta tensão direto, tá? Era um flyback mais moderno, mais bonito, tá? A fonte, a fonte já usava um transformador menor, os diodos retificadores, o capacitor de filtro já modernizou, tá vendo? Já não era mais aquele trambolho, já era um capacitor menor, aqui o circuito regulador, que tinha que regular a tensão para os transistores, lembrando que as TVs preto e branco, elas não usaram, com exceção de um modelo, parece, ou dois modelos, que era da Telefun, quem teve, a Colorado também usou, fonte chaveada, as outras TVs não, era fonte estabilizada mesmo, tá? Muito bem. Então, essa aqui, era um jeitão dos televisores, do começo dos anos 80. Ah, outra coisa, o alto-falante já ficou mais moderno, tá vendo? Ficou mais bonito. Agora, a televisora do meio para o fim dos anos 80, fiquem de olho, tchuc. Olha, primeira coisa que a gente vai notar, seletor varicap, já era diferente, não era mais rotativo, esse seletor, ele usava diodos varicaps, para sintonia eletrônica, tá? O circuito de sintonia dessas TVs, era potenciômetro, que variava a tensão aplicada no varicap, para ele sintonizar os canais, tá? Outra coisa, beleza? A etapa de FI, o detetor de vídeo CAG, foi parar dentro de um integrado, essas TVs já usavam filtro SAL, um filtro acústico, que filtrava o sinal de FI, não precisava sintonizar, porque ele já trabalhava, nas frequências do FI, aqui o detetor de vídeo, uma bobina, né? Detetor é de vídeo, o distribuidor de vídeo, a saída de vídeo, parecido com, com o televisor anterior, o tubo, mudou, tá vendo? O tubo já ficou mais moderno, já aumentou o ângulo de deflexão, aqui ó, ângulo de deflexão maior, aqui, o daqui pra cá, ângulo de deflexão maior, significa tubo com menos bunda, um tubo mais curto, e mais bonito também, tá? O circuito de som, ó, o CI, a bobina de FI de som, a bobina detetora de som, aqui o transistor driver, né? Por quê? Porque o pré já estava aqui dentro, ó, o transistor pré do som, já estava dentro do CI junto, driver, saída, os dois transistores de potência, classe B, capacitor, o alto-falante mais moderno, sincronismo, deflexão horizontal e vertical, já era o integrado, o circuito de sincronismo, e os osciladores, horizontal e vertical, foram parados dentro de um CI, era o CI, oscilador e sincronismo, oscilador horizontal, vertical, circuito de sincronismo, dentro do CI, o sinal de 60 Hz, já ia para a etapa de potência, de saída, e daí para a bobina defletora, o 15.750 Hz, pré-driver, o saída horizontal, ainda era de metal, o damper, e aquele flyback bonitão, tá vendo aqui, ó, com diodo retificador interno, tá? E por fim, nos anos 90, as últimas TVs fabricadas, tá? Pessoal, eu não estou falando, em relação àquelas TVs pequenininhas, aquelas 5 polegadas, aquelas maiores, 17, 20 polegadas, então, anos 90, já era assim, varicap, um CI faz tudo, o que tinha nesse CI? A etapa de FI, detetor, CAG, do vídeo, a etapa de FI, detetor, pré-amplificador do som, tinha o sincronismo, horizontal e vertical, tudo aqui dentro, por isso que ele chamava, CI faz tudo, né? Ele é um processador geral da TV, o vídeo, vem para cá, para o tubo, o som, para cá, para o alto-falante, o vertical, direto para a saída, para o IOC, horizontal, pré-driver, saída horizontal, está vendo? Já era um transistor mais moderno, e já tinha o diodo interno, o damper já estava dentro dele, dentro do saída horizontal, o saída horizontal já era construído com o damper interno, e aí o flyback, já era um flyback menor também, tá pessoal? Então esse daqui, a fonte de alimentação, o transformador já era menor, tá? Aqui tinha um circuito regulador, então, esse daqui, era a arquitetura das últimas TVs, preto e branco, do mercado, tá? No final, no final ali, pelos anos 90, tá? Então, vamos recapitular, como é que foi a evolução das TVs? Vamos ver aqui, Anos 50, válvulas grandes, anos 60, válvulas miniaturas, só no circuito horizontal, ainda tinha válvulas grandes, anos 70, os transistores começaram a aparecer nas TVs, os diodos foram substituindo válvulas, anos 80, aliás, anos 70, metade dos anos 70, os transistores tomaram conta do televisor, só sobrou a válvula retificadora de alta tensão, final dos anos 70, o TV já era totalmente transistorizado, e a válvula retificadora de alta tensão, foi substituída pelo TV 18, aquele diodo comprido de selênio, anos 80, anos 80, começaram a aparecer os CIs nas TVs, e os transistores foram substituídos por transistores mais modernos, incluindo um flyback mais moderno, com o diodo retificador interno, meio para o fim dos anos 80, o tubo aumentou o ângulo de deflexão, ficou mais curto, os CIs já começaram a tomar conta das TVs, CI de FI detetor de som, CI de FI detetor de vídeo, CI sincronismo horizontal e vertical, os transistores mais modernos, etc, e o seletor já passou a ser do tipo varicap, e TV, dos anos 90, já usava um CI faz tudo, só as saídas que iam ligados no IOC, no alto-falante, e no tubo, tá? Pessoal, então é isso, né? No link na descrição do vídeo, vocês têm esses desenhos aí, que eu fiz esses desenhos especialmente para essa aula, tá pessoal? Porque eu sou meio louco, eu gosto de desenhar as coisas que eu vou usar na aula, tá? Então eu fiz um desenho aí, para vocês terem uma ideia, de como foi a evolução dos televisores dos anos 50, até o final dos anos 90, os televisores preto e branco, tá? Muito bem. O que vocês acharam? Fácil? Nossa Senhora! Existe o Icaro? Existe sim, ainda existe no mercado, você ainda acha para comprar? Não são fáceis de achar, mas tem, ainda tem. Então vocês viram a historinha da... de como que evoluiu o televisor, né? A gente vai fazer com... numa outra live a gente faz com a TV a cores, dos anos 70 até 2010, né? E depois a gente faz das LCD e LED, tá? Como que foi a evolução dessas TVs, né? Boa noite! Boa noite a todos que estão chegando agora aqui no canal, né? Então vocês viram aí dos televisores, desde a época das valvuladas, das... das válvulas grandes, depois miniaturizou, né? O Marco Rodrigues, por que o tubo da TV emite raio-x? Devido à alta tensão que ele trabalha. Ele recebe de... as preto e brancos eram 15 mil volts, as coloridas 25 mil volts, essa tensão gera raio-x, tá? Inclusive, o vidro do tubo é chumbado, misturado com chumbo, exatamente para manter a radiação-x em níveis aceitáveis, né? Que beleza! identificação é separada do flyback. Era separada. Era separada, sim. É a viagem no tempo, né? Os anos 50, ali... Como que eram as TVs, né? A arquitetura. É claro que pode uma ou outra meio que fugir dessas arquiteturas, mas a grande maioria seguia essas arquiteturas aí, né? Desde que começou com as válvulas grandes, depois miniaturizou, depois os semicondutores começaram a tomar conta, começou com os transistores mais feinhos, mais antigos, depois passou para os transistores mais modernos, foram substituindo, foram acabando as válvulas, até surgir a TV totalmente transitorizada, né? Ou solid-state, como o pessoal chamava na época, solid-state TV-set. O PDF está ali, o Ronatec. Existe alguma razão para chupir do tubo das TVs preto e branco sendo a lateral do tubo das coloridas sendo em cima? Bom, eu não sei. Talvez uma das teorias seja que a preto e branco é 15 mil volts, a colorida é 25 mil, né? Talvez seja por isso. É, então, eu cheguei a consertar colorado, TV colorado. O que é o flyback hoje? Bom, o flyback, ele... Flyback também é um nome que se dá às fontes chaveadas usadas nos aparelhos de hoje, né? Você está falando flyback específico ou transformador das TVs de tubo, né? Então, os flybacks dos televisores, é... Claro, só tem nas TVs de tubo, né? Nas outras TVs não tem... não tem... não tem mais flyback, né? Ah, então, a sua já é do comecinho dos anos 70, né? que tinha uma válvula retificadora e depois ela foi substituída, né? Pelo diodão. Uma antena de televisão, você fala as... a transmissora? Depende da potência da transmissão. É, o flyback é um tipo de... as fontes chaveadas de hoje chamam-se fonte flyback, né? O inverter... O inverter... Não, o inverter é outra coisa. O inverter, ele transforma uma tensão contínua baixa numa tensão alternada alta. O Josinet, na preta e branco, o sinal de cor não era utilizado. Inclusive, a transmissão... Quando começou a transmissão da TV a cores, Do sinal de TV a cores, eles fizeram de modo que o sinal de TV a cores era compatível com os televisores preto e branco do mercado. Simplesmente, o televisor preto e branco não usava o sinal de 3,58, que era o sinal de croma, né? Então, os televisores não utilizavam o sinal de croma. Mas, os... os... como é que fala? Os televisores a cores podiam usar, tá? Então, a transmissão... Quando surgiu a transmissão de TV a cores, o sinal era compatível com as TVs preto e branco que existiam no mercado, tá? E ficou. Ô, Rodrigo, sexta-feira que vem, tá? Mas ainda pode comprar. Mantena de 20 kW? Eu não sei exatamente quanto que vai viajar isso, mas viaja vários quilômetros. Muitos quilômetros. Ô, Ícaro, não vende estação de solda, mas você pode comprar o nosso parceiro comercial www.equibancada.com.br Você pode comprar aqui, ó. Tá? Resolução da TV preta e branca era a mesma da TV a cores, 525 linhas o quadro. É, tipo, Rosane, é tipo a de... É tipo TV LCD e TV LED, né? Tem duas fontes, uma fonte stand-by e uma fonte principal. GT 1411? Não tenho essa, mas talvez o meu parceiro comercial eu acho que tem. Esquema fácil. Não faz display mais resistente? Deve ser pelo preço, né? Nossa senhora! Auditronics, aquilo é a coisa mais bizarra que eu já vi em toda a minha carreira de técnico em eletrônica, aprendiz em eletrônica, por um plástico na frente para enganar quem? A TV preta e branca? Ela ficava de uma cor só, né? Ao invés de preto, branco e cinza ficava azul, preto e azul claro. O azul mais ou menos. Fazer uma transmissão da Lua parar na Terra? Olha, cara, a sua pergunta tem que ser encaminhada lá para a NASA, né? É tipo de pergunta que é só o pessoal da NASA e da parte técnica da NASA da NASA deve saber. Já tentou contato com o que? O Apoliano com a NASA? Rosa, eu trabalhei na Sharp, né? Vou contar uma história para vocês, eu acho que eu já contei isso aqui, né? Quando eu trabalhei em uma assistência técnica, aliás, em várias, né? Numa delas, quando a gente ia testar os televisores, a gente deixava nas prateleiras lá testando, né? Rodando. Quando o cliente ia buscar a televisão dele, a gente desligava todas as Sharps. Por quê? Porque a Sharps era tão superior às outras que se o cliente visse a Sharps funcionando, ele ia querer que a dele ficasse igual a Sharps, não ficava. Então a gente desligava as Sharps. Ilusão cósmica. É, eu não sei, viu? Beleza, Ed, tamo junto aí. Eu não sei que material que era, sinceramente. Tem que fazer pesquisa, né? Isso aí hoje em dia dá pra fazer pesquisa. Hoje a internet nos permite fazer isso, né? Quando eu comecei a estudar eletrônica, eu não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Internet, você fazer pesquisa. A gente tinha que pesquisar na raça mesmo, né? Pra quem é de São Paulo, quem é técnico mais antigo é daqui de São Paulo, já veio aqui em São Paulo, tinha uma livraria ali na na rua Timbiras, que é uma travessa da Santa Ifigênia, tinha uma livraria chamada Litec. Era uma livraria enorme, que vendia uma porrada de livros técnicos, de eletrônica, eletricidade, e de outros ramos também, engenharia, engenharia civil, tinha um monte de coisa. Meu, eu entrava naquela livraria lá, me divertia, tanto livro que tinha, você podia folhear os livros, eu comprei tanto livro naquela livraria, livro de TV, de som, de eletrônica, de multímetro, transformadores, de componentes eletrônicos, né? Era legal pra caramba, eu aprendi assim, lendo, estudando. Colortel. É, a Colortel, eu lembro da Colortel. Inclusive, você sabe que nos Estados Unidos ainda se faz isso, alugar televisão? É, ou estúdio eletrônica, não sei qual que é o seu nome, mas comprou na Litec, né? Eu comprei muita coisa na Litec, livros de TV, de monte, quando começou a, digamos assim, não quando começou, já estava no mercado, né? Começo dos anos 80, quando eu tinha 11, 12 anos, eu, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a estudar TV a cores, os circuitos da TV a cores, eu comprei, eu comprei livro lá. Imagine criança comprar um livro de, eletrônica, televisão, tudo, era uma bizarrice. É, Rosan, NTSC, CK, o pau-M, qual é o melhor? O pau-M. O NTSC, ele tinha, ele tinha uma falha grotesca, né? O CK é uma bosta por natureza, e o pau-M, o pau-M era o melhorzinho, que foi usado aqui no Brasil, né? O CK é um sistema, é, sequencial, ou seja, numa linha, é só o vermelho, outra linha, só o azul, outra linha vermelho, outra linha, só o azul. E o televisor tinha que se virar com isso aí. Era um lixo de sistema. Embora foi usado por vários países, mas era uma bosta, a imagem era feia pra caramba. Esquema fácil, é, www.esquemafacil.com.br Fonte chaveada de computador, ou Everaldo? Você fala que aquela fonte vai dentro do computador? Eu tenho curso dela, a gente tem curso na Burgos Eletrônica, sobre essa fonte. Vai lá no site, Burgos Eletrônica, loja burgoseletronica.com.br, ou loja.burgoseletronica.net, tá em promoção lá, a gente tem esse curso já. Essas fontes aí de computador. Como consertar essas fontes, né? Rafael, a TV preto e branco não tem bobina desmagnetizadora por um simples motivo, ela não tem máscara de sombras. Por que ela não tem máscara de sombras? Porque ela só tem um fósforo. A colorida tem três fósforos, três feixes, né? Então, a máscara de sombras evita com que um feixe de uma cor acerte fósforo de outra cor. Então, não precisa, né? Beleza, Valdemar, tamo junto. Por isso que a TV preto e branco não tinha desmagnetizadora, não tinha máscara de sombras. Isso é da TV a cores, né? Nossa, Davi Antunes. Burgos? Olha o Burgos aí no meio. Que beleza. Eu já li bastante coisa dessa gente aí também. Do Braga, do... Como é que era o nome do outro autor? Tinha alguns autores que não eram brasileiros. Porque o livro era traduzido. Sim, eu jura. Se você fizer 10 reais, você tem direito a dois números, tá? TV valvulada com os filamentos em série tem que ser herói para levar choque. É. Ah, e deu... Detalhe, a TV valvulada com os filamentos em série queimava uma válvula pronta, apagava tudo, a TV ficava morta. Né? E aí você tem que descobrir se era uma válvula que estava com o filamento queimado. Tinha essa desvantagem, né? Tipo, as válvulas que não tinham filamento em série, tinham os filamentos em paralelo, por exemplo. Quando tinha uma válvula queimada, você olhava assim, essa válvula está apagada. Aí você já ia direto fazer a troca. Agora essas, com o filamento em série que queimou uma válvula, já era. A TV ficava morta. Professor, quem foi que inventou a TV? Porque, meu, foi um conjunto de... Foram várias pessoas, né? Uma inventou o tubo, aliás, um grupo inventou o tubo, o outro sistema de transmissão. A invenção do televisor em si não é acreditada a uma pessoa, né? Foram grupos de pessoas. Cada um inventou uma parte. Depois se juntou tudo. Então, vocês viram que a TV velha que eu pus aqui, para vocês verem o circuito? TV da época que eu não era nascido ainda. Como eu sou de 73, eu já estou... Quase quando eu nasci já estava as TVs dos anos 70 no mercado. Pessoal, então, como eu falei para vocês, vocês ainda podem comprar nossa rifa, R$ 5,00 o número. São sete prêmios, instrumentos de bancada. O sorteio vai ser sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse bate-canal. Depois, os ganhadores, a gente vai entrar em contato com cada um deles, para a gente enviar os prêmios, né? Como é colocado dentro de um circuito integrado, é um processo tipo de serigrafia, né? Tem vídeo no YouTube mostrando como faz isso. Ô, jura, a TV Sharp é antiga, né? Já é antiga por natureza, porque a Sharp fechou, a Sharp do Brasil fechou em 99, né? Mas, qual o modelo? As mais antigas, a Sharp? Nossa! O delay, o problema, é que as telas dessas TVs tem que ter chumbo, por causa da emissão de raio-x, né? Então, não tem como ela ser muito mais leve do que era, por causa do chumbo, né? O chumbo, a não ser que eles utilizem um material talvez mais leve, mas tem que bloquear o raio-x emitido pelo tubo, e deixar níveis aceitáveis para o corpo humano, né? Do ano que a TV no canal 2, 3 e 4 pegava o canal do sul do Brasil. Alguma explicação? Muito estranho isso, né? Aqui em São Paulo, o canal 2 é cultura e o 4 é o SBT, né? Mas aqui nunca vi isso, assim, de mudar, pegar canal de outras praças, né? Não sei como é que acontecia isso. Não sei. Não sei. I don't know. Década de 80. Eu não sei. Eu não tive relatos disso aí. Na década de 80, da metade para o final da década de 80, eu já comecei a trabalhar consertando TV. As TVs são montadas em Manaus. Não era de vez em quando, né? Montadas em Manaus. Sharp colorida, 1986. Aí pode ser a C2026, a C2030, Nossa, você comprou na feirinha, tipo feirinha do rolo? Aqui em São Paulo, tinha uma feira do rolo lá em São Mateus. Não sei se ela ainda existe. KT3 Philips. Boa noite, Jean. Beleza? Pode ter alguma doença quem trabalha quem trabalha muitos anos com TV de tubo. Se tiver, eu estou ferrado. Eu trabalhei muitos anos. Acho que não. Porque o nível de raio-x desses tubos aí, ele está dentro do... está dentro do... do que a gente pode suportar, né? Rosan... É verdade que a Gradiente está voltando? Eu não sei, Rosan. Eu não ouvi falar nada sobre isso. Só se alguém comprou ela, né? Esquemafácil.com.br Contacts. Ô, Apoliano, você tentou pelo telefone? Aqui, ó. Não sei se você tentou o contato pelo telefone. Busca de rádio e TVs valvuladas. Que beleza. Ô, boa noite, KTécnico. Ô, Jura, a rifa de osciloscópio é o seguinte. Eu preciso... eu preciso negociar um osciloscópio com algum parceiro comercial pra gente fazer isso, né? Por onde anda a Telefunken? Eu não sei se a Telefunken foi vendida. A Telefunken é uma empresa antiga. Era alemã, né? Então, Apoliano, tenta o contato pelo telefone. Se não der resultado, entre em contato comigo que eu passo pra você o zap deles, tá? Entre em contato no lburgos23 arroba terra ponto com ponto br. Se você não conseguir nesse telefone, você entra em contato comigo que eu te passo o zap deles. Tá? Ô, Eletrônica, eu não sei... É questão de você experimentar, né? De repente... Tem colecionador que compra. Aliás, os colecionadores compram, dependendo da idade da TV, do estado da televisão, de funcionamento, tudo, de estética, parte mecânica. Compra. Boa noite, Barnabé. Beleza? Ah, a placa de encaixe. Eu lembro dessa KT3 Ultronix. Eu consertei bastante delas. Receptores de TV via satélite. Era válvulas? Sim, provavelmente sim. Não sei exatamente, mas provavelmente sim a válvula. Sua net tá lenta? Mas aí não é... É do seu provedor ou a net sua é lenta mesmo? Tem que ver isso, né? Ô, Apoliano, esse telefone é fixo, tá? É da loja. Eles atendem os clientes por esse telefone. Se você não conseguir falar com esse telefone... Geralmente eu falo, às vezes eu ligo pra esse telefone aí, né? Mas aí você me passa o e-mail que eu te dou o zap deles. O material que isola o catodo da válvula pra não ter interferência com o filamento é radioativo. O material que que o catodo da válvula é revestido é o bário. É bário. É tungstênio bário. Ou tório, depende. É bário ou tório? Ociloscópio miniatura com qualidade? Bom, tem, né? Mas eu não sei porque não é muito diferente do resto do país os preços, né? Não, você pode ligar... Ô, Apoliano, você pode ligar no celular mesmo porque às vezes eu... Às vezes eu entro em contato com esse telefone pelo celular mesmo. porque geralmente é coisa rápida. Quando eu ligo lá é coisa rápida. Mas eu te falei, tenta isso aí. Se você não conseguir, você me dá um toque ou manda um e-mail pra mim que eu coloco pra você o zap deles. Eu não vou colocar aqui porque eu não sei se pode, né? Então eu tenho que conversar com eles, mas assim, individualmente, por fora, eu posso. Que beleza. TV de tubo. TV de cinescópio. Eu adorava essa palavra, cinescópio. Os livros de eletrônica de TV que eu... que eu estudei era tudo cinescópio. Burgos, as ruas de Santa Efigênia mudou pra cacete. Desde que eu comecei eletrônica até hoje mudou muito. Foi mais ou menos a mudança da TV dos anos 50 pra TV dos anos 90. Mudou igual. A KD6, a KD6, 6KD6. É, então. Era uma válvula cara pra caramba. Era o Zói da cara essa válvula. Hoje deve ser, né? Deve ser mais ainda. Essas válvulas KD6, A6CD6, A6BQ6 eram válvulas caríssimas. Eram um absurdo essas válvulas. Que caras. Né? Tubo de raios catódicos. Ah, eu... Quando eu estudava... Quando eu estudei TV, nossa, quase todos os... Os autores usavam a palavra cinescópio pro tubo. Achei muito barato essa palavra. Ah, e o sinal tal é enviado ao catodo do cinescópio. O Zé Carlos ultimamente tá demorando, mas não é eles que demoram. É... Eles entregam rápido. É... É a Receita Federal lá em Curitiba que faz... A Receita Federal e o conjunto... Em conjunto com o Correio que fazem merda. Não é a Bangu. A Bangu te entrega rápido. O problema é que chega na Receita Federal fica enrolada ali e quando libera o Correio demora uma eternidade pra entregar. Às vezes até volta. Dinaldo, qual escola você estudou? Por livros. Grade Focus TV preto e branco aterrado. É... Assim... É... Ela tem alguns níveis de tensão que pode ser 200, 300 volts ou aterrado. 21 PT. Sim, eu posso fazer. Na hora que a gente melhorar aqui a qualidade da transmissão do canal tiver a minha bancadinha aqui a gente pode fazer sim. O pessoal me ajuda. dá aí no superchat ou comprando curso ou etc. Aí sim a gente pode fazer uma bancada pra isso, né? Até hoje são caras, né? Muito caras. Você já usou o AP, o osciloscópio no Android ou no PC? Eu já usei no PC. Só que ele só vai até 200 kHz, né? Rosan, já? Muitas. Muitos ficam Ford. Inclusive, a Philco Ford mais famosa, 384. Quem é técnico velho conhece essa TV? Philco 384. Foi a primeira TV Philco totalmente transistorizada a cores Solid State TV Set. Solid State TV Set. Foi a primeira. então, quem é técnico velho conhece a Philco 384. Foi a Philco Ford mais conhecida. Usam muito pra uso com guitarra, sim. Bom, os amplificadores da válvula são ótimos pra guitarra e baixo. só um limpinho. Só um limpinho. E vende, né? Vende. Inclusive, vende kit pra montar e vende e vende também montado, né? O João Maria até dá pra adaptar, viu? Dá pra adaptar. A Philco, a Safari, aquela pequenininha, era tipo um fusquinha. Inclusive, ela tinha a bunda igual a de um fusca. 30 MHz. Ah, legal. As TVs Philco hoje aqui no Brasil tem qualidade horrível. É. Mas sempre tiveram. A imagem da TV Philco sempre foi ruim. Não é de agora. Sempre foi ruim. TV Philco, vou dizer uma coisa pra vocês, meu. A TV Philco comparado com as outras era a piorzinha em termos de imagem. inclusive nas LCD também meio ruimzinha. Jorandine Freitas, eu ganho a vida dando aula. Eu ganho a vida dando. Tio PT. Então, Apoliano, a gente vai fazer assim que melhorar a qualidade do canal conseguir minha bancada, a gente faz. A TV Philco, uma casca de ovo. Na verdade, todas elas, né? Hoje em dia, todas elas. A Ibrap. A Ibrap foi o primeiro fabricante, a primeira TV a cores que entrou no Brasil era a Ibrap. E a cobra, não sei onde é que foram parar. Não sei te dizer, eu teria que fazer uma pesquisa aqui. Né? Por onde anda a Ibrap? O primeiro TV a cores comercializado no Brasil era a Ibrap. e era uma TV valvulada. Beleza. A gente vai fazer, a gente vai melhorar o canal aqui, vamos fazer umas lives mais legal. Mas só que é lógico que mais pra frente a gente vai ter que aumentar o público da live, né? Vamos ter que aumentar a sala de aula. Ô Adriano, tinha sim, viu? A primeira, pesquisa aí, a primeira TV a cores do Brasil foi a Ibrap. Inclusive a Ibrap também fez cinescópio, tubo, tinha tubo da Ibrap. Melhor marca TV de tubo? Sharp. Sem dúvidas. É claro que a Sharp não existe mais, mas era a Sharp. Era imbatível. Imagem viva, nítida. Bonita pra caramba. Não sei qual que era o segredo deles. E olha que eu trabalhei na Sharp. Nunca descobri esse segredo. Outros anos que cara, não lembro dessas TVs. Era ruim mesmo. Era ruim porque o circuito era tudo... Parece que eles amassavam, o circuito enfiava dentro da caixa. E as TVs de hoje, qual que você indica? Você fala as... Olha, LG... A LG tem imagem boa, né? Sony... Sony... E em menor escala Samsung. Apesar que eu tenho uma Samsung aqui, né? Mas eu diria Sony, LG em menor escala Samsung. Telefone que desiste na Europa. Porque ela é alemã, né? Ô Adriano, a Sony era legal, mas a Sharp era mais bonita. As imagens, né? Tem ela no programa do Altas Horas. Não, eu fico forte. Que beleza. Ô Adriano, é Adriano, pode ser que no futuro eles usem essa possibilidade, né? Vamos ver. Porque a eletrônica sempre surpreende, né? A Sharp é a imagem viva. Sensacional a imagem da Sharp. Desde as mais antigas até as mais novas tinha imagens fenomenal. Mas tem umas velharias. Não, eu não gosto de guardar velharias. Eu não gosto de velharia. Você gosta dos americanos. Os americanos adoram a velharia. Eu falei, eu trabalhei nos Estados Unidos lá, os caras gostam de velharia, não tá escrito, meu. Pior que é o seguinte, às vezes a TV quebra, os caras deixam lá. Não jogam fora. Muito obrigado, Apoliano, pela doação. CCE. Não, os TV Sharp eram a Fogo. Quem era pior, Filco ou CCE? Filco. O Dinaldo, não tem problema não. Existem outras formas de você ajudar o canal. Você pode divulgar, pode comprar os cursos que você já comprou e tal, né? É que o cartão, é que esse sistema aqui do YouTube, ele só aceita o cartão, né? A Toshiba, não, a Toshiba é boa. A Apoliano, a Toshiba era boa, sim. A Toshiba tinha imagem legal. Não era uma Sharp, mas a imagem era bem legal. DVD automotivo? Podemos pensar, né? Olha, eu já comparei várias com o Philips, a Sharp não ganhava a da Philips. Ah, o Adriano, a Philips, você sabe por que que a a Philips usa esse sistema, né? Porque é o seguinte, a Philips tinha fama de televisor de ponta. Só que o tubo vai ficando fraco, a imagem da TV vai ficando feia. Imagina a reputação da Philips na TV dela com a imagem feia. Então, eles colocavam o sistema lá, quando o tubo ficava fraco, a TV desligava. Burgos, para fazer uma palestra numa cidade do interior, do interior de onde, Rosane, de Minas? O que você exige? Ah, tem o cachê que a gente cobra e a hospedagem, né? Ou, ou, os nossos gastos, né? Só isso. Mas eu não faço palestra, eu não sei fazer palestra, eu durmo em palestra. O Dinaldo, na hora que eu consegui gente aí para bancar a gente, né? Porque eu estou longe de Belém, né? Eu estou em São Paulo, então eu teria que passagem de volta, lugar para ficar, né? Porque eu teria que chegar num dia e ir embora no outro dia, né? Porto Feliz, interior de São Paulo, não fui ainda, não fui em muitos lugares do país. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu visitei mais estados nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. Por que as TVs de tubo não tiveram as mesmas linhas com o monitor de IPC, a mesma resolução? É que, na verdade, a TV surgiu antes, né? O monitor veio depois. É, realmente, é o Kleb, a Broxonic tinha uma imagem bem legal. Inclusive, o Aladim, que é a escola que eu dei aula, nós usamos durante alguns anos TVs Broxonic aqui no laboratório de concerto, de TV. Em 1979, Philips. Não, a Philips é boa, muito boa. É, o tubo inline. É, eu lembro disso aí. As TVs Sharp são equipadas com o revolucionário tubo de imagem inline, que proporciona uma imagem de maior definição, maior contraste, maior vivacidade nas cores. Eu lembro disso. As TVs Sharp são equipadas com os revolucionários tubo de imagem inline. Lembra disso? Se dobrar a informação IK? Ô, Starks, na verdade, a informação IK é para liberar o sinal só. Dando mais ou menos informação, ela vai liberar o sinal do jeito que é. Boa noite, Daniel Vieira. Beleza? Auditronic, no ano que vem a gente vai ter um curso presencial aí no Rio de Janeiro, né? Eu ainda estou acertando os detalhes, mas no ano que vem eu estou na Cidade Maravilhosa de novo. Eu já estou frequente aí no Rio, hein? Sorocaba. Ô, ô, Marcos, eu não sei da palestra, eu durmo em palestra, eu preciso ter material de prática lá para ensinar os caras, mexer no osciloscópio, mexer no multímetro, medir tensão, eu não sei da palestra, eu durmo em palestra. Eu mesmo durmo. Sorocaba. Ah, eu posso ir fazer, né? Tem os cachê nosso aí e as coisas, né? De qual país o sinal digital do Brasil é o mesmo do Japão, né? Eu não sei se foi no Japão ou nos Estados Unidos que começou. Eu tenho que fazer uma pesquisa, mas o Brasil usa o sistema do Japão. Ô, Santos, eu lembro da TV Zenith. 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 Zenith ou Zenith. Como se fala lá na América. TV Lennox. Legal, eu lembro da Lennox. Eu cheguei a pegar a Lennox. Bem legal. Não, Stark, a gente dá um gato na informação e cá que é pra ela se manter ligada. Só isso. Boa noite, Maurício Mack. É beleza? Ô, o Santos Ricardo, a TV Zenith, a Zenith, é uma bosta de televisão. Qual é a televisão ruim? Ô, o De Trône, que é o Gold Star virou LG. Era o pai da LG, né? Lembro da Gold Star? LG. de estrela dourada passou a Life is Good. Ô, eletrônica, as cores ficam horríveis porque o tubo tá fraco já. Simplesmente isso. Aquilo lá é pro TV ligar. Só isso. É, eu não sei, Odir Leia. Não sei porque antes disso aí já parou de fabricar as TVs de tubo, né? Sim, o Adriano, é isso aí. Sim. É, deviam se preocupar mais com a qualidade, né? Se bem que pra nós é bom, né? Quanto mais TV no mercado, claro, como consumidor é ruim, é péssimo. Como técnico, quanto mais TV tem no mercado, mais TV quebra, né? Que beleza, Dinaldo, um celular, né? Oi, pessoal, então já deu uma hora e meia aí, nós já conversamos bastante. Muito obrigado pela presença de todos vocês, quem ajudou com o canal, quem divulgou, quem deu like, quem comprou a nossa rifa, quem comprou os cursos. Pessoal, tem uma relação aí na descrição do vídeo do pessoal que vai participar da rifa, que já tá participando da rifa. Mas essa lista vai sendo atualizada durante os vídeos da semana, tá? Você pode comprar o número, cinco reais, quantos quiser, telefone que 20 polegadas. Muito bom. você pode comprar quantas rifas quiser e aí no dia 21 vai ser feito o sorteio, tá? Pessoal, então eu agradeço muito a presença de todos, bom final de semana a todos vocês. Na sexta-feira que vem a gente volta falando sobre alguma coisa da eletrônica, né? Mais uma live. E na sexta-feira que vem, nessa live, a gente vai sortear os sete ganhadores dos prêmios da Burgos Eletrônica. Beleza, pessoal? Então, a todos um bom final de semana e nós estaremos juntos aqui durante a semana com os vídeos e sexta-feira que vem mais uma live, a live de Natal, onde nós vamos sortear os prêmios. Beleza, pessoal? Então, a todos um bom final de semana e até a semana aí. a gente...